O espanhol Jesus Figon chegou a DHPM por volta das 10 horas da manhã. Entrou sozinho, como mostram essas imagens exclusivas feitas pela nossa equipe, e foi direto para a sala do delegado. Ele foi intimado a comparecer na delegacia. Tão logo o pedido de imunidade dele foi revogado pela embaixada. Abatido, mas tranquilo, entrou sem nada a falar. Tempos depois, saiu para dar uma declaração aos jornalistas. Estava acompanhado de um advogado. Jesus Figon não respondeu as perguntas. Só falou. João Oliveira Pinto é acusado pelo irmão mais velho de Rosemary de ter um caso com a irmã dele. Ele ficava lá e o motorista ficava cá. Aí, então, tinha uma relaçãozinha. Briguei com ela e avisei para ele. Aí, agora, ele deve ter visto, deve ter dado o flagrante. Aí, foi e matou ela. Foi colocado até o nome da vítima ou da... Até declarar por enquanto. Se me respeito, houver oportunidade, não estou entrevistado. Mas agora, no momento... Tchau. 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 Obrigado.